Pessoal, vamos falar da conferência Bitcoins and Guns que vai acontecer em Miami, na Flórida, no dia 9 e 10 de abril de 2022. Muito interessante esse negócio, mas a mídia esquerdista ficou apavorada. Por que será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por bacalhau envelopado bebedor de IPA. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só como é que está a reação da esquerda nisso daqui. A conferência vai acontecer agora, nos dias 9 e 10 de abril. É uma pena ter essa confusão tão grande de passaporte de vacina para cima e para baixo, porque sinceramente me deu vontade de ir nessa conferência. A conferência basicamente é para o pessoal que gosta de criptomoedas e armas. Olha só que coisa. Perfeito. está falando de nós libertários, né? E daí, mas o mais engraçado dessa história toda, beleza, a apresentação está aqui. Está aqui o site gunsandbitcoins.com e tem aqui a descrição do evento, tem vários papos sobre criptomoedas, sobre armas, como imprimir arma em casa, esse tipo de coisa. Tem um monte de informações aqui, tem uns kits muito bacanas que eles explicam lá como é que fazem as coisas. Realmente parece muito interessante, né? Mas é lógico, a mídia esquerdista ficou apavorada, né? Como assim as pessoas estão falando em imprimir armas? A gente está, a mídia esquerdista tem se empenhado tanto em limitar o acesso a armas, limitar o acesso a armas, limitar o acesso a armas e agora o pessoal está simplesmente imprimindo armas em casa e não tem nada que possa ser feito, não tem o que evitar, não tem como proibir. Isso é um problema realmente, né? É o que eu falo para vocês. Mas essa é a questão da informação descentralizada e distribuída. É impossível esse tipo de proibição que o pessoal pretende. Ah, armas são boas para a segurança, armas são ruins para a segurança. Olha, isso aí é uma outra discussão. O fato é, não é possível proibir as pessoas de ter arma. Isso sempre foi verdade. No final das contas, você vê aqui as comunidades no Rio de Janeiro, todo mundo cheio de arma. Nunca foi possível ter armas desse tipo. Agora, o que acontece? A maior parte das vezes o cidadão de bem, o cara que não tem, não participa de nenhuma dessas associações malucas, ele quer ter uma arma, ele não pode porque, ah não, tem que ter um monte de requisito, um monte de coisa, coisa e tal. E o que o pessoal está saindo? Justamente com o direito de que, vamos imprimir arma, imprimir arma em impressora 3D. Isso não é uma novidade, já tem algumas impressoras há bastante tempo que fazem até peças de metal, na verdade, seria mais um CNA automatizado do que uma impressora 3D, na verdade, porque ele não imprime, ele não gera do zero com uma impressora, ele parte de um bloco de metal e vai usando, vai corroendo metal, vai raspando metal até chegar no, usinando, seria o termo correto, o metal até chegar no ponto correto, no formato desejado. Hoje tem kits que fazem isso por 400 dólares, ou seja, é uma coisa que já foi uma época proibitiva, muito caro, hoje em dia é trivial e você acha os arquivos para baixar da internet, imprimir o que você quiser, inclusive corpo de arma e coisa e tal. A única peça da arma que é mais complicada de fazer é o cano, porque o cano ele requer realmente, para você fazer uma arma de grande capacidade, o cano requer um cuidado especial nisso daí. Mas veja, se você fazer um revólver, uma arma de curto alcance, você consegue fazer com muita facilidade, uma arma bem efetiva dessa forma. E a verdade é a seguinte, o que eles estão percebendo lá nos Estados Unidos, o que o pessoal que gosta de armas lá nos Estados Unidos está percebendo, e é o que eu falo aqui no Brasil também, é que não tem jeito, o governo vai sempre tender para a esquerda, não importa, nada do que você fale, nada do que você pensa importa, o governo vai sempre tender para a esquerda, vai querer cada vez mais restrições a armas. Então, o caminho é você imprimir arma em casa, não tem outra alternativa. A gente sabe que, ah, Bolsonaro está no poder agora, liberou um pouco mais, é um pouco mais fácil comprar arma aqui no Brasil. Não liberou tanta coisa assim não, tá? Se você pegar o que a gente tem ainda de legislação para você comprar arma, é a mesma coisa que tem países como o Japão, onde é quase proibido comprar arma. É a mesma coisa aqui no Brasil. O que acontece, de fato, é que teve alguma liberalização pelos lados da própria polícia em fornecer os dados, fornecer autorização, esse tipo de coisa. Agora, Bolsonaro vai ficar até 2026, quem é que vem depois? A gente sabe que é só uma questão de tempo para entrar mais esquerdista, e como todo esquerdista quer fazer golpe, quer tomar o controle do país, vai fatalmente desarmar a população. Então, a gente já sabe que a saída é tecnológica. A saída é imprimir armas, as chamadas armas fantasmas, que eles chamam aqui, porque na visão dele, se uma arma não tem um número de série, ela não é uma arma autorizada, é uma arma normal. A arma normal tem que ser chancelada pelo governo, o governo tem que deixar você ter ela, senão é uma ghost gun, uma arma fantasma, coisa e tal. A visão desse pessoal é muito triste mesmo, eles vivem num mundo que as coisas existem por conta do governo, não é a primeira coisa que eu vejo, não. Olha a questão de direito, você vem da gente falando que, ah não, direito é o que está na Constituição. Desde quando, cara? Para com isso, se direito dependesse de papel rabiscado, não era direito, porra. Se o direito depende de um papel rabiscado, amanhã você pode rasgar esse papel, pode reabiscar ele de outra forma. Não, direito é justo natural, é um direito que você tem pela própria convivência humana, pela forma como a sociedade existe. Não importa se o governo chancela ou não chancela, o direito você tem. Agora, é lógico, sempre tem gente atentando contra os seus direitos, principalmente governos. E aqui é que entra nessa coisa, você tem aqui o pessoal falando, não que são armas fantasmas, falando que movimentos de extrema direita querem impulsionar as ghost guns e não sei o que lá. E aí o cara passou um tempo dentro do... tem um fórum aqui desse grupo, né? Então ele passou um tempo no fórum do grupo, jornalista esquerdista, e aí ficou todo apavorado, né? Olha só, os caras conseguem comprar uma arma sem dar nem o endereço, porque paga em bitcoin. Então, ou seja, não tem nem como o endereço de quem comprou a arma, olha que absurdo, né? Como se não pudesse fazer a mesma coisa com dinheiro cash, né? Cheio de gente comprando coisas com dinheiro cash. E aí também a compra não fica registrada o endereço de quem comprou o que quer que seja, né? Ou seja, é um negócio que esse pessoal... eles que vivem nesse mundo de que tudo é autorizado pelo Estado, tudo depende de bênção do Estado pra acontecer. E caramba, não é esse o mundo real. O mundo real é o que tá aqui embaixo. O Estado é só mais uma gangue criminosa tentando oprimir todas as pessoas. Não tem nada de especial com relação ao Estado. O Estado, o Comando Vermelho, o PCC, é tudo a mesma coisa. E aí o pessoal da esquerda fica apavorado com isso, fica achando meu Deus, estamos em perigo e coisa e tal. Enfim, aí fala aqui do fórum que prioriza anonimato, é engraçado que ele fala aqui da Samurai Wallet como se fosse uma... tem aqui a lista das pessoas que vão participar, que vão discursar lá. A Samurai Wallet, ele fala como se fosse uma pessoa, né? Não, é lógico, é o responsável pela carteira, mas Samurai Wallet, você sabe, é uma carteira pra guardar Bitcoin, né? Ele aqui acha que é uma pessoa. Enfim, ele diz aqui também que o Cod Wilson, que foi o cara que fez a primeira arma impressa em impressora 3D, né? Liberator, lá atrás, 2013, né? E que funcionava. Aliás, funciona. Se você consegue ainda baixar Liberator por aí, não convém ficar espalhando o endereço, porque pode dar problema. Aqui no Brasil é proibido imprimir armas, fiquem sabendo, tem lei contra isso. Mas é aquele negócio, né? Se você fizer uma busca na internet, você acha, você baixa aquilo ali, imprime, e aí? Quem é que fica sabendo? Em que situação que o governo consegue evitar esse tipo de coisa, né? E a Liberator, ela é mais uma experiência, né? Foi mais um protótipo. Ela até atira, tá? Mas ela atira e despedaça cada tiro. Então não é uma arma, assim, muito útil, não. Mas, de qualquer forma, foi a inicial, né? E aí o Cod Wilson, ele usa esse avatar aqui, aí o que eles estão falando aqui, o pessoal da esquerda, não que é um absurdo, que todo mundo usa avatar, ninguém tem um nome real, ninguém fala o nome real, né? Pois é. E aí falando como as criptomoedas ajudam, aí falando até do Odyssey, olha só, tá falando do Odyssey aqui, que tem, não, que tem vídeos explicando em sites à extrema direita. Aí eles falam isso. E o pior é que eles nem percebem o grau de problema que tem com o Odyssey, né? Porque eles reclamam aqui que o Odyssey não requer identidade, coisa e tal. Aliás, o YouTube também não, né? O YouTube você navega, cria canal e coisa e tal sem dar identidade nem nada. A menos que você esteja monetizado no YouTube e eles terem que te mandar dinheiro, você, em princípio, não precisa se identificar em nada, né? Mas eles falam aqui que não, que o Odyssey é totalmente anônimo, ninguém sabe quem é quem, não sei o que lá. É muito pior do que isso. O Odyssey, ele na verdade, é um sistema peer-to-peer, ele é distribuído. No final das contas, embora exista o servidor central do Odyssey.com, em tese, quem tem o cliente library continua acessando os vídeos, mesmo que, por hipótese, derrubem esse servidor central do Odyssey.com, né? Aliás, havia o library.tv, mas o library.tv justamente foi apontado lá no início, nas primeiras censuras, lá cortaram fora, passaram a usar o Odyssey.com. Então, o fato é que o library, ele é descentralizado, não tem como o governo chegar lá e falar, ah, não, derruba essa página aqui. Não tem como, não tem o que fazer, tá distribuído um monte de lugares, aí os pedaços dos arquivos estão num monte de lugar, então, no final das contas, não tem jeito, né? Aí tem, lógico, alguns modelos de arma, coisa e tal, pessoal, ninguém bota link, né? Dá uma procurada aí que você acha melhor do que criar confusão. E aí vem a tradicional choradeira da esquerda, que não, que absurdo, que é violência, que pessoas vão morrer com isso daí. População armada nunca gerou mais violência, ao contrário, gera menos violência. Tem alguns casos de pessoas malucas que entram em escolas e saem dando tiro? Tem, tem alguns casos de malucos. Isso é a maioria? Isso acontece com muita frequência? Não. É bem raro, acontece muito de vez em quando e o pior das coisas é, você pega, por exemplo, países extremamente armados como os Estados Unidos e países pouco armados como o Brasil. A quantidade de homicídios com arma de fogo no Brasil é muito maior. Por quê? Porque as pessoas do mal têm armas e sabem que podem usar aquilo sem a outra pessoa estar armada. Então, é muito mais fácil o homicídio aqui no Brasil, os criminosos têm muito mais vantagem nesse troço. Então, ou seja, esse negócio de que, ah, ter mais armas vai piorar a situação, vai gerar problema, olha, pode gerar para o governo, né? Tomara que gere para o governo. Em algum momento o pessoal vai entender que o que está acontecendo é justamente a diminuição de poder do governo. O governo ainda é muito forte, ainda tem muita força, mas cada vez mais ele está perdendo isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.